1.57, 92 Piloto no Bato, nível 10, estou aqui cá, nível 15 Isso é nível 10 caralho, é o nível 5 Não é nível 15, agora são 2 carros para receber A prova e o diário Vamos ver o que é que vai ter Primeiro da prova, a Alface Vila da Folha Da Alface Tem outro FT1, caralho Não, está aqui o outro M3 Aí vai que era o M3 do 3 Dois M3 na Copia Foda-se Também tem 2 pinturas para o M3 Pronto, sabem Basta adicionar uma pintura Para cada carro E agora SAICE Exercício de ar completo dia 30 de 12 de 2019 E o carro é... Ih, que era a 80 de 2015 Renault Trophy Que esta merda? A Hyundai de corrida Olha o Renault Trophy Yes! Renault Magan de corrida Que anda a ver isto? Renault Magan Trophy 2011 B.C.R3 ou R4 Carro é de corrida Caralho, não é de rua esta merda Este é carro de túnel de corrida Este cara é um bocadinho burro também Isto vou a dizer Se calhar é um bocado burro Não entendo que o Renault Trophy errei este cara É de corrida Não é rude cara aquilo Não existe nenhum carro assim de rua Estou de tonal Com pessoas de corrida Mercedes Renault Honda Beat Mustang BMW Jaguar Quanto das bombas Pelo menos Jaguar é quem da máquina Até vou ligar Лю Леб Ú adalah Hao Oui Aidah O Guilho de Leão Lojo is enchu Camarney tambeiro faz granda assoécНАЯ Ok, vamos ouvir, vamos ouvir. Acho que por hoje já chega de Gran Turismo, foi legal.